Teve um acidente na região metropolitana de Curitiba, lá em Campina Grande do Sul, e a Ana tem informações para nós, um susto muito grande no começo. Uma pessoa lá de manhã já tinha uma informação de um óbito no local. Não sei como é que você vai atualizar para nós agora, minha querida. Olá mais uma vez, Tony, a você que nos acompanha, é isso mesmo. Era por volta de 4h45 da madrugada, quando a Polícia Rodoviária Federal foi acionada por um acidente que aconteceu na BR-116, ali na altura do quilômetro 30, região de Campina Grande do Sul, na região metropolitana aqui de Curitiba. Esse acidente envolvendo um ônibus com diversos passageiros, mais de 50 passageiros, e isso ocorrendo ali logo de madrugada, no início do dia. Com isso também a pista ficou totalmente interditada. De acordo com as informações, esse ônibus vinha de Campinas, São Paulo, e tinha como destino final Curitiba. Acontece que um pouco antes de chegar no seu destino, acabou tombando na ribanceira. E com isso, como eu disse, tinham mais de 50 pessoas que estavam nesse ônibus. Uma, infelizmente, acabou morrendo no local, e outras vítimas aí com ferimentos moderados e leves. Essas vítimas, inclusive, foram encaminhadas para dois hospitais aqui de Curitiba, né? Um deles sendo o Angelina Caron e o outro para o hospital do Cajuru. Ainda de acordo com as informações, ali próximo ao meio-dia, esse ônibus já tinha sido destombado e o trânsito começava a fluir, mas que ficou por muito tempo ali parado, né? Desde madrugada até agora, no período da manhã. Então, acidente que foi registrado aí de madrugada na região de Campina Grande do Sul e que, infelizmente, levou uma vida, né? Teve um óbito no local. As investigações acontecem agora para descobrir o que poderia ter ocasionado esse acidente e para dar continuidade aí às informações. A gente também segue acompanhando e atualizando este caso. Tony? Tá certo então, minha querida. Muito obrigado. A gente lamenta pelo óbito, mas a tragédia poderia ter sido até maior do que já foi, né, Ana? Pelo menos... E o ônibus já foi retirado lá do local, né? O trânsito segue fluindo normalmente mais uma vez. Tá bom, querida? Muito obrigado. É tanto acidente aqui no Paraná que a gente... Olha, teve um acidente...